Voltamos. Então, ó, o que a gente vai precisar? Tecidos lá do Novo Horizonte, tá? 100% algodão, aquele tecido de patchwork. Até fala lá pra Tiem que você assistiu o programa e que você quer 10% no tecido do patchwork, tá? Que a Tiem vai tá passando esse desconto. Então, ó, esse é o molde do agulheiro. Então, mandem e-mail pra TV Paraná pedindo os moldes e aí a gente vai tá passando pra você. Então, o molde do agulheiro você vai cortar ele duas vezes e o molde da porta-tesoura, que é uma folha de A4, né, que eu risquei, esses riscos aqui, essas dobras aqui que a gente vai tá fazendo, tá? Então, você, primeiro você vai cortar no tamanho do A4, que é o que eu cortei aqui, ó. E esses riscos vai ser utilizado, eu vou tá mostrando pra vocês, a hora que você for dobrar pra poder fazer o porta-tesoura. Então, vamos fazer primeiro o agulheiro. Vamos pôr aqui do lado. Então, ó, cortei já duas vezes, no mesmo tamanho, não precisa deixar a beiradinha pra costura, porque ele já tá com um tamanho a mais pra costura. Então, o que que você vai fazer, ó? Você vai juntar direito com direito. E você vai passar a costura reta em quase todos os lados, você vai deixar um lado aberto. Por quê? Porque esse lado aberto a gente vai desvirar e vai encher ele com o plumante. Então, acompanha aqui na máquina que a gente vai fazer esse fechamento. Ó, então, nós fechamos. Um, dois, três, quatro, cinco lados e o sexto a gente deixou aberto. Aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Nesses cantos aqui, a gente vai dar aquele pique que eu sempre falo pra você, pra dar o canto perfeito mesmo. Tem outros modelos também, tá? Você pode tá entrando na internet pesquisando outros modelos pra você fazer de agulheira. Esse daqui eu acho que é um modelo legal, um modelo bonito e fácil. Ó, esses cantinhos aqui, aquilo que eu sempre falo, você empurra aqui com a tesoura pra que ele abra. Se você fechar depois, ele não vai abrir mais. Tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai encher ele com aquele plumante siliconizado. Qual que é? Esse aqui, ó. Ele é macio, ele é bem gostoso de mexer. Tem também uns outros enchimentos, mas esse é o melhor, tá? É o plumante siliconizado. Você vai colocando e já vai com o dedo aproximando aqui, ó, dessas pontas aqui. Não é pouco não, pode colocar bastante, senão ele fica bem murchinho. Ó, como que esse daqui tá bem fofinho, ó. Pra poder dar a altura até do alfinete, senão ele vaza pro lado de trás. Aí, gente, agora vocês vão fechar aqui, ó, com aquele ponto invisível, tá? Quem não souber, pede aí pra mamãe, porque toda mamãe sabe fazer o ponto invisível. Você pega ele por dentro, ó, e vai fechando ele dessa forma. Depois de fechado... Ó, já tem um pronto aqui. O que que a gente vai fazer? Aquela linha que você tem mais grossa aí na sua casa, que é a linha de bordado ponto cruz, a gente vai tá fazendo esse daqui, ó, tá? Porque esse daqui não é um detalhe a mais. Então, você vai pegar... Aqui, ó, você vai achar mais ou menos o meio. Ó, aqui não tem problema que fique o nó, porque depois a gente vai pôr o fuchiquinho por cima. Então, o que que você vai fazer, ó? Ó, todas as laterais, você vai vir aqui, ó, puxando bem, entrando aqui no mesmo ponto que você entrou primeiro, e saindo aqui no mesmo, ó. Ó, puxa bem, depois você ajeita aqui o lado dele. Certo? E assim, você vai fazer a mesma coisa em todos os lados. Não sei se vocês sabem, gente, mas a Marcia, do programa Com Licença, ela tem uma turminha que elas se reúnem pra fazer patchwork. Olha que delícia que é. Até um dia, se der, vamos dar um pulo lá, mostrar essa reunião delas, pra você fazer aí com as suas amigas também, uma reunião, uma vez por semana. Porque os maridos têm aquele que vão, eles vão, uma vez por semana, vão jogar bola, alguma coisa eles vão fazer, né? Então, vamos unir as mulheres aí, vamos fazer artesanato uma vez por semana. Ó, certo? Feito isso daqui? Então, você vai voltar lá pro ponto de baixo, que é onde a gente vai esconder depois com o fuchiquinho. E você vai dar um nozinho aqui, tá? Aí o nozinho todo mundo sabe fazer. Cortou. Aí, gente! Olha, fuchiquinho. Todo mundo sabe fazer. A gente tem o molde, quem quiser o molde pode estar aí entrando, que a gente manda o molde. Ou você vai pegar alguma boca de travessa, alguma coisa que você tiver aí, uma xícara grande. Você vai fazer uma maior e uma menor. Pouquinha coisa menor. Então, ó, esse daqui, eu já passei o presconto. Todo mundo sabe fazer, é só passar a costurinha em volta. Aí você puxa, ó, ajeita ele. E dá um nozinho aqui. Fizemos aqui o nosso fuchiquinho. Aí o que a gente vai fazer, ó? Aqui onde tá o lado feio, né, que ficou o ponto, você vai vir aqui com a cola quente e vai colar um botãozinho, um coraçãozinho, a carinha da menina, a borboleta. Aqui tem um pirulito. Aí você vai escolher. Como é um agulheiro, eu vou pôr a tesourinha, tá? Até a finalidade dessa tesourinha foi pra isso que eu comprei. Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade E constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Tá pronto o nosso agulheiro Pra você fazer ele assim Pra poder pendurar Se você quiser Se não quiser pode deixar dessa forma Então você vai cortar um pedacinho de viés Vai dobrar o meio Você poderia ter costurado ele antes Mas não precisa Aí você vai achar aqui, ó Um cantinho Que vai colar Aí você coloca um botão de cada lado Deixa eu cortar um tamanho maior E vou colar aqui pra vocês Dá uma olhadinha Pode colar aqui Ah, vai aparecer Não vai não A gente vai colocar um botãozinho Ó, passou a cola quente Dá pra não colar o dedo Queimar Segurou Aí vamos pegar essa borboletinha Que ela é menor E vamos cortar aqui, ó Porque é um botão Tá? E essa altura aqui Ela atrapalha Então a gente corta Ó, gente Essa tesoura aqui, ó Você acha nessas lojas De... De 1,99 Então, às vezes nem compensa Você leva uma tesoura pra molar Ou a pessoa vai cobrar lá 5 reais pra molar E essa tesoura aqui Eu paguei 3,99 Então vamos atrás de coisa boa Coisa barata aí, hein Ó, aí você vai colar a borboleta Aqui na frente Vamos colar lá atrás Pra tampar o... O viés que ficou colado Até, ó Que eu tô... Isso daqui quem pediu Foi a Janete Lá do Novo Horizonte Que ela faz também costura E ela queria um agulheiro Com um porta-tesoura Então, gente Agora a gente vai fazer O porta-tesoura A gente vai pra um breve intervalo E já voltamos Até já